Marinette. É tão linda. Eu tô apaixonado. É tão romântico. Meu portador se apaixonou pela sua. Isso é maravilhoso. É cataclísmico. Eu te amo, você me ama. Regina, eu sou Manny Manny. Você quer coar? É o peito do mundo. Colisão! Papai! Te peguei. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não sei como eu me sinto. Eu tô completamente confusa. Mas namorar com ele não é o que você sempre quis? Marinette! Não é o que você quer? Eu te amo do jeito que você é. Eu não te amo.